Boa noite galera, que ainda estamos iniciando mais um vídeo aqui galera É... falar e agradecer a Deus, primeira coisa a Deus né E... e segundo eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal Tá bom galera? E quero agradecer... É... todos os amigos que estão inscritos, aqueles também que não estão inscritos Que assistam os meus vídeos, também quero agradecer a todos vocês galera E... e quero agradecer o meu amigo... Amigo... Café com Pesca, muito obrigado aí pelos comentários aí garoto, é nós, estamos juntos Meu amigo Gleidson, BSB Canal aqui de Brasília, gente Canal de Pesca, pega a pista aqui no Paranoá mesmo aqui Meu abraço pra você meu amigo, tá? Estamos juntos, quem quiser entrar... É... seguir esses dois rapazes aí Pra vocês dois que estão inscritos no meu canal galera, é só entrar nos comentários lá Que vocês vão seguir lá, tá bom? E meu amigo do Cap... É... Capim Grosso na estrada também, meu abraço Fiquei muito feliz cara, pelo comentário que você falou lá pra mim Fiquei muito feliz, tá? É nós cara, estamos juntos Muito obrigado aí pelo carinho Estamos juntos Olha aí Diogo, ó Ró Diogo Ró Diogo Ró Azulzinho, não é muito grandão não Ela deu uma pancada naquela que você me vendeu lá, ó Trocou comigo, ó Ela deu uma pancada tão grande cara Ó, não é muito grandão não Mas tá aí, ó Ferrado, meu filho É, beijo, ó Foi aí, ó A pancada da porra Gosto que eu tô mandando tucunaré, mas... Olha, Diogo Olha, Diogo Olha no espinho aí É, garoto Olha, que lindo, cara Olha só, garoto Ó Ó Ó Que lindo Amarelão, garoto É isso aí, meu jovem É, no espinho, naquele amarelinho lá Naquele Naquele Naquela